Olá, meus amigos e minhas amigas! Jorge Nunes na área e hoje com esse belo Hyundai HB20. O HB20 é um carro que já faz sucesso desde o seu lançamento, né pessoal? E hoje eu estou com essa versão 2020 que conta com um motor 1.6 e um câmbio automático de 6 velocidades. Graças a Deus abandonou aquele 4 velocidades. E hoje eu vou apresentar todos os detalhes para que você possa saber se esse é o seu carro ideal. Gostou da ideia? Então pode se acomodar porque a nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Iniciamos então pela frente do HB20 e temos aqui essa grade que, olha, foi muito mal falada. Hoje já dá para acostumar, né? Mas temos aí uma nova versão agora para o modelo 2023. Engraçado, eles mudaram essa grade, né? Então não estava agradando realmente ninguém. Mas ainda assim é uma grade que você consegue acostumar. Ela também possui esse detalhe cromado no entorno só para dar um estilo, né? Na parte de baixo ela ainda conta com esse pequeno aerofólio e, é claro, as entradas de ar. Observe também esses vincos subindo aqui na direção do teto do carro. Bem aerodinâmico realmente, tá? Bem interessante. Já na parte de faróis nós temos luz de seta que se repete no retrovisor, o farol alto, farol baixo e uma lâmpada lateral de posicionamento. Observe também que ele tem aqui umas entradas de ar e não possui o farol auxiliar. Mas como eu falei para vocês, no quesito aerodinâmica ele realmente está de parabéns. E agora chegamos à lateral desse HB20. E aqui você pode ver que essa é uma versão hatch. A versão sedã, ela é a versão S. Mas para quem gosta de um carro menor, mais fácil de manejar no meio da cidade e estacionar, esse realmente é o carro ideal. Falando em ideal, esse também é o canal ideal para você que está na procura do seu carro perfeito. Mas, você já se inscreveu no canal Curioso por Carros? Não? Então calma, dá o pause, vai aqui embaixo, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Porque nós sempre trazemos ótimas avaliações e, é claro, super dicas que vão ajudar você a escolher o seu carro ideal. Não esqueça também de dar o seu like e pegar um link de compartilhamento no comentário fixado e aqui embaixo na descrição e mandar para 10 amigos. Assim, você nos ajuda muito e ficamos cada dia mais perto de chegar aos 100 mil inscritos. Aproveita também, segue lá no nosso Instagram e também no nosso Telegram, onde sempre facilita o nosso contato. Continuando agora a nossa avaliação do HB20, eu deixo para vocês todas as medidas desse belo HB20 hatch. Pessoal, essa versão HB20 Vision, ela tem bastante equipamento, mas o que ela não tem é uma roda de liga. E aqui nós temos uma calota e uma roda de ferro, mas o pneu possui medida 185-60 raio-15. Os frenhos são a disco ventilado na dianteira e a suspensão é independente Mac Pearson. Passando agora ao retrovisor, vejam que ele possui uma capa que é da mesma cor do carro com repetidor de seta. O tamanho do espelho é mais que o suficiente para o tamanho do carro. Maçanetas na cor do carro e, é claro, não possui chave presencial. É uma chave canivete ao estilo já bem conhecido Hyundai, né? Travamento, destravamento, abertura do porta-malas e botão de pânico. Observem aí. Mas aqui não temos, por exemplo, a função para você abrir e fechar os vidros no comando da chave. Já aqui na parte traseira, o que sempre chama a atenção é esse detalhe no final do teto. Dá uma impressão que é um teto flutuante. Quando você coloca o insufilme, tudo preto aqui, fica bem legal. Realmente fica bem bonito mesmo. Aqui temos essa roda, como eu falei para vocês, calota e, é claro, pneu possui a mesma medida. O freio aqui é a tambor e a suspensão é por eixo de torção. Mas pode ficar tranquilo que o ABS, esse está garantido. Estamos agora na traseira e aqui vocês podem já de cara reparar essas lanternas, né? Se lá na frente eu acho, assim, estranho, aqui atrás eu já acho que fica bem mais bonito. Mas vejam que aqui em cima nós temos antena de teto ao estilo convencional, descendo um pouco mais limpador, inscrições, HB20, 1.6 e temos também o sensor de estacionamento, mas esse foi instalado pelo antigo proprietário. Na parte de baixo, vejam que nós temos apenas daquele lado a luz de ré. Vamos agora dar uma olhada no espaço do porta-malas. Mas para acessar é bem fácil, até porque nós temos o comando pela chave. Apertou, segurou, ele já destrava, ele não abre e aí você precisa apertar o botãozinho. Olha só que maravilha! Esse porta-malas possui 300 litros. Como vocês podem ver, o banco é rebatível, mas não é bipartido. Aqui embaixo nós ainda encontramos o estepe, mas observem que ele é temporário. É bem fininho, tá? E olha que tem espaço aqui para botar um estepe com um tamanho até como uma quinta roda. Mas, infelizmente, eles quiseram economizar. Chegamos agora no coração do HB20 e aqui nós já temos o motor DOHC 16 válvulas. Esse motor é 1.6, é um motor muito confiável. Ele possui corrente de comando, além de ser flex e não precisar mais do tanque de partida a frio. Olha que espetáculo! Nessa versão, ele também está acoplado a um câmbio automático de 6 velocidades. O que lhe dá 130 cavalos no álcool e 123 cavalos na gasolina. Tendo um torque de 16,8 kgf no álcool e 16,3 kgf na gasolina. O seu 0 a 100 é feito em 10,5 segundos e sua velocidade máxima é de 190 km por hora. Já o seu consumo na cidade, abastecido no álcool, é de 7,8 km por litro. E na gasolina, é de 11,5 km por litro. Já na estrada, abastecido com álcool, o seu consumo é de 9,8 km por litro. E abastecido na gasolina, 13,9 km por litro. O seu tanque de combustíveis possui 50 litros e a sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 730 km. Bom pessoal, e agora estamos a bordo desse belo interior. E falo para vocês que esse é um banco de tecido, mas a espuma possui uma densidade muito boa. Além disso, o ângulo de inclinação do banco também está em uma posição perfeita. Você realmente se acomoda muito bem aqui e pode fazer viagens muito longas, sem cansaço algum. Muito bom, realmente gostei, gostei de verdade. Túnel central praticamente não existe. Então, terceiro passageiro aqui também vai muito bem, muito bem acomodado, sem problema nenhum. Bolsa, porta e revistas encontramos apenas atrás do banco do Carona. Vejam também que o banco da frente regulado para mim, que tem 1,76 m, eu ainda tenho aqui 3 dedos bons, não é? Vai realmente muito tranquilo. Eu diria 3 passageiros aqui atrás do meu tamanho vai apertar, tá? Mas pessoas um pouco mais magrinhas vão aqui bem tranquilo, não vai ter problema nenhum. Contribuindo no conforto e na segurança, é claro, temos cinto de segurança e 3 pontos para todos os ocupantes, até para quem está aqui no meio. Apoios de cabeça também para todos os ocupantes. Isofix para colocar cadeira infantil. Agora, o airbag é apenas frontal. Já com relação a porta, possuímos plástico, né? De ponta a ponta. Aqui até parece ter uma imitação de costura, mas é tudo em plástico. Mas é um plástico de boa qualidade, tá pessoal? Você percebe realmente que é um plástico bom. Também padrão da categoria. Aqui embaixo ainda temos um pequeno porta-objetos e o porta-garrafas. Chegamos agora à posição de motorista. E eu posso falar para vocês que se lá atrás você se acomoda bem, aqui na frente não é diferente. Realmente, os bancos possuem ótimas abas laterais. Elas não são grandes, até porque o carro não tem esse intuito esportivo. Mas realmente você se acomoda muito bem. O banco possui ajuste de altura, ajuste do encosto. A direção, aí deu ruim, hein? Que essa não possui ajuste nenhum. Mas nem por isso você deixa de ter uma ótima posição e uma ótima visibilidade por todos os ângulos. Até pelo espelho traseiro, que esse inclusive é muito bom. Agora eu vou dar aquela passagem da esquerda para a direita e vou mostrar para vocês todos os equipamentos. E vamos dar a volta e falar de valores, claro. Começamos então pela porta do motorista, que não tem diferença da porta traseira, tá? Lá atrás é plástico, aqui na frente também, tudo em plástico. O que nós temos são os quatro vidros elétricos, com o travamento dos vidros traseiros e abertura de um toque apenas o vidro do motorista. Temos a regulagem dos retrovisores elétricos, isso é bom. Na parte de baixo ainda encontramos um bom espaço de porta-objetos e porta-garrafas. Na lateral do banco nós encontramos também a abertura do bocal de combustível. Já subindo para o painel, nós temos aqui o botão para o desligamento do controle de extração e estabilidade. Já o volante, observem. Mesmo a textura, não possui nenhuma cobertura em couro, mas pelo menos ele é multifuncional. Desse lado aqui nós mudamos as funções da central multimídia e da telefonia. Desse outro lado aqui nós temos o controle de cruzeiro. Essa é uma função a qual eu gosto muito. Na parte de trás encontramos ainda os limpadores e do outro lado seta e iluminação. Não possui nenhum dos dois funções automáticas. Já o painel, ele é analógico, diferente lá da versão turbo, que inclusive já avaliamos também. Essa versão turbo possui um painel digital, mas aqui não. É tudo analógico e vejam que desse lado aqui nós temos o contagiros. Ao centro, um pequeno computador de bordos. Do outro lado, o velocímetro. Observem também. Pronto. Agora sim nós temos aí essa grafia. Eu gosto dessa iluminação toda branca. Realmente fica bem estiloso. Deixa o painel muito bonito. Vamos dar uma olhada nas funções do computador de bordos. Ele não tem muita coisa, mas tem aí o primordial. Vejam que nós temos, por exemplo, temperatura do líquido de arrefecimento. Isso aqui tem muita marca que está capando isso aqui e é super importante. Posição do câmbio e a quantidade de combustível no tanque. Aqui embaixo temos as funções do computador de bordos. Por exemplo, temos uma média de consumo de 8.4 e a sua quilometragem de 38 quilômetros. Passando mais uma vez, temos trip B, autonomia do tanque, consumo médio desde a partida. Eu andei bem pouco. Consumo instantâneo. Velocidade média. Vejam aí. Foi a velocidade que eu trouxe o carro para cá. A média de 4 quilômetros por hora. O tempo que o carro ficou ligado desde a última partida. Informação de manutenção. E voltamos de novo lá para a trip A. Para não mudar a característica, temos o painel aqui todo em plástico. Mas temos essa tela do rádio. Aqui não é uma central multimídia, tá, galera? Isso aqui é a tela do rádio. É só uma tela um pouco maior. Mas aqui nós temos funções de telefonia, Android Auto, Apple CarPlay. Pelo menos essas duas funções aqui já vai te dar uma mobilidade muito maior, né? Já te entrega muito mais aplicativos. Temos o manual que você pode ler online. Ajustes, mídias, rádios e menu de voz. No caso das mídias, você também encontra tomada auxiliar, tomada USB e Bluetooth. Aqui embaixo ainda encontramos algumas funções com botões físicos. Lembrando também que essa tela é touchscreen, certo? Descendo um pouco mais, encontramos travamento das portas, ar-condicionado analógico de apenas uma zona, mas funciona bem. Temos pequeno porta-objetos e aqui encontramos algumas tomadas, como tomada USB de carga, tomada USB para fazer o espelhamento do telefone e uma tomada 12 volts. Além, é claro, desse bom espaço aqui e ele ainda pode ficar fechadinho assim, deschavado. Agora, estilo tá aqui, ó. Câmbio automático de 6 velocidades com a possibilidade de troca sequencial. Olha que maravilha. Realmente, esse câmbio aqui vai fazer a diferença, hein? Foi uma evolução muito boa para o carro ter deixado de lado aquele câmbio de 4 velocidades. Seguindo aqui, temos pequeno porta-objetos, dois porta-copos, além do freio de estacionamento convencional. Aqui atrás, ainda temos mais um pequeno porta-objetos. Aproveita aí e dá uma olhada nessa grafia do banco. Como eu falei para vocês, pequenas abas laterais, tanto no assento quanto no encosto. E agora vamos dar uma olhada no espaço do porta-luvas. Abriu, ele desce. Não tem vergonha nenhuma disso. E observem que o espaço é bom e não é iluminado. Fazendo uma passagem lá de trás, observem aí três apoios de cabeça, alças PQPs, iluminação central. Temos também iluminações independentes aqui na frente. Vejam que temos o sensor de estacionamento instalado por fora e o retrovisor que não é fotocrônico. Vamos agora dar uma volta e logo depois vamos falar de valores, porque para mim é um diferencial muito bom para quem está procurando essa versão aqui do HB20. Bom, então agora vamos fazer o nosso teste prático. E eu já falo para vocês que essa versão do HB20 Vision 1.6 é a versão mais barata que você vai encontrar com câmbio automático. Tem ela também na versão do câmbio manual, que também deve ser bem interessante. Puxando aqui no site, carros na web, o qual eu gosto muito porque tem muitas informações super interessantes. Por exemplo, opinião de dono. E os donos estão dando aqui uma nota de 9,4 para esse carro. Realmente é uma ótima nota, né meus amigos? Olha, não tem praticamente nada aqui onde eles falam mal. Apenas uma coisinha à toa. Mas também não tem muita gente informando não. Mas ainda assim, dá para você ter uma base muito boa de que é um carro bem interessante. O HB20 já não é um carro novo, né? Nós já temos aí HB20 já há alguns anos. Inclusive esse motor a gente já conhece bem, já sabe o funcionamento dele. E sabemos que é realmente um carro super confiável. É um carro que você pode comprar e usar tranquilo. Você que é cupim de carro, pode ficar tranquilo. Claro que precisa fazer as manutenções. Mas ele se garante. Vamos passar no lombadão aqui? Olha só. Olha que maravilha. Tudo bem que o carro está bem novinho, né? Está com 38 mil quilômetros. Mas vejam só. Que silêncio e que conforto de suspensão. Nossa. O conforto da suspensão desse carro é absurdo. Vocês viram que eu passei ali no buraco ali e ele nem tchum. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele faz curva. Fizendo um pouquinho mais. Olha só. Que beleza. A 30 por hora. Viram? O carro nem se mexe. Ele parece que está em trilhos. Realmente muito bom. Muito bom mesmo. A Hyundai no brinque serviço, né galera? Não é à toa que o HB20 vendeu tanto. E essa versão aqui ela só não vendeu mais porque ela é meio feiosa. Essa direção também, ó. Progressiva. Eu não vi se ela é hidráulica ou elétrica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só para a gente confirmar isso. Porque ela está muito leve. Eu senti ela um pouquinho mais pesada ali quando eu fiz a curva. Então, é isso. Direção elétrica. Espetáculo. Por isso. Bem que eu percebi. Ela estava bem molinha. Eu fiz a curva ali. Ela estava bem durinha no esquema. Vamos ver se tem partida em rampa. Vou tirar meu pé em 3, 2, 1. Tirei. Ó. Tem partida em rampa. Que maravilha. Muito bom, hein galera. Eu gosto desses carrinhos, tá? A Hyundai, ela sempre faz carros exatamente o que você precisa. Mas tem um valor muito mais acessível, digamos assim, né? Apesar de ter tanto carro caro. Mas ainda assim você tem realmente um carro numa qualidade muito boa. Vamos fazer a nossa saída de sinal agora. Câmbio em D. E eu vou pisar tudo. Em 3, 2, 1. Foi. Ó. Olha só. 3 mil. Nossa, mãe. Que maravilha. Que maravilha. E olha a passada no quebra-mola. Olha só. Ele foi subindo devagarinho. Daqui a pouco bateu nos 3 mil. Ele ganha velocidade mais absurdamente. Caramba, galera. Que maravilha. Que gostoso esse motor 1.6. Passando agora nos quebra-molas, ó. Esse quebra-mola é até um pouco mais alto. Você passa a frente mais macia. A traseira um pouco mais durinha. Mas ainda assim, super confortável. E é claro, a gente sabe que isso também tem o benefício de deixar o carro muito mais estável, né? Outra vantagem que nós temos aqui é o câmbio manual. Olha só. Ele troca de marcha numa facilidade absurda. Inclusive esse câmbio também é muito macio. Eu estou agora aqui em terceira marcha. Agora freiei, né? Tive que descer aqui. Já caiu para a segunda. Mas o giro sempre baixo. Isso vai te ajudar muito para fazer aquela economia de combustível. Tenho uma ideia agora. Eu estou andando a mais ou menos 22, 23 km por hora. Com o giro beliscando, beliscando mil rpms. Muito bom. Muito bom mesmo. Isso vai fazer a diferença no consumo de combustível com toda certeza. Vamos voltar ali para o início agora, que eu quero falar de valores. Eu sei, vocês estão esperando exatamente essa hora, né? Então vamos lá. Bom, então agora vamos falar sobre valores, certo? No caso do seguro, essa é uma cotação feita em São Paulo, usando sempre as piores características possíveis. O valor do seguro, então, ficou em 3.790 reais. Já o IPVA Aliquota Rio e São Paulo ficou em 2.860 reais. Ah, e agora, e o valor do carro? Esse belo HB20, ano 2020, na versão 1.6, câmbio automático Vision, está saindo aqui na loja Binhocar, por R$ 75.900. Gostei. Gostei do preço, tá? Porque esse é um carro que não é 1.0, morgado. Mesmo com o câmbio automático, seria 1.0 morgado, ele é 1.6, mas também é muito econômico. Então você está ali no parâmetro ideal, sabe? Um carro onde que você vai conseguir usar, tanto na cidade quanto na estrada, você não vai ter muito problema para fazer ultrapassagem, vai te atender numa boa. E é claro, você tem toda a qualidade e a confiabilidade da Hyundai. Realmente, um carro muito interessante, muito bom, uma ótima opção para você que está procurando um carro até essa média de valor aí e não quer pegar um carro muito grande e tal, por conta de espaço. Gostou dos valores? Então já aproveita, já deixa o teu like, aproveita também. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui desse lado, eu deixo opções de vídeos aqui embaixo na nossa playlist e ao centro o botão de inscreva-se. Mas eu sei, você já se inscreveu, não já? Então seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Fui! Fui!